Música Chegou o grande compositor, Ademir Fogaça para quem não conhece Agora chegou o cara Valério, Valério, ei Rolando ao vivo aqui, na íntegra E a Demir, vai cantar, vai cantar, Demir? Vai cantar hoje ou não vai? Não, me curti, tem três músicas minhas nesse projeto Muito feliz pelo meu irmão, meu irmão parceiro Pra quem não conhece é o seguinte Você tá aqui com o meu mestre, meu Ademir Fogaça Me ensinou a tocar cavalo Tamo junto A mesma pessoa que conheci, vocês vão ali até hoje Colamos junto de igreja Vai ver, bora Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, 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 tchau, tchau O que é isso? 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 O que é isso?